E fala, você conseguiu o carro, afinal, um carro grande pra caber todo mundo? Vai ser enorme o carro, caber até o chapéu equivocado da senhora. Ligar não, comadre, eu quero saber que nesse carro vai caber meu esopor, meu litrão, de repente... De repente eu levo o da cracuda também e meu churrasco. Terezinha, olha só, praia grande, foi na temporada passada. Aqui em Miami, eles não aceitam farofeiros. Exatamente, amor, tá? Escuta o que Stuart Little tá falando. Tá? Não é, não existe farofa em inglês. Aqui em Miami, a gente usa cooler. Ela quer saber dessa merda? Eu quero levar meu esopor, minha churrasqueira, minhas bebidas, eu gosto de cerveja geladinha, estalano. Vai você tomar no cooler?